Ai, ai, gente, não acredito que o despertador já tocou. Nossa, eu dormi muito, muito mal mesmo essa noite. Sei lá, eu não sei explicar, gente, uma cólica muito forte, sabe? Uma dor, assim, meio que no rim, mas ao mesmo tempo no estômago. Ai, gente, pera, eu acho até que eu vou sentar um pouquinho. Tá doendo demais, gente. Ai, meu Deus, deixa eu dar uma sentada aqui pra ver se eu dou uma melhorada. Ai, que dor. Ai, minha Nossa Senhora, eu já sei. Eu vou tentar ir um pouco no banheiro pra ver se dá uma melhorada, né? Vai que, sei lá, porque pode ser gases, né, gente? Eu sei que eu dormi tão mal a tarde inteira, a noite inteira. Olha só, eu tô até confusa, gente. Oh, meu Deus. Ai, eu queria era dormir mais um pouco, melhorar. Aliás, eu já vou deixar de palavra secreta dormir. E quem comentar dormir, as primeiras pessoas vão ganhar coração. Ai, deixa eu ir no banheiro, gente. Tá, não tá muito fácil, não. Deixa eu dar uma sentadinha aqui. Ai, meu Deus do céu, tá doendo tanto. Minha Nossa Senhora. Que dor. Mas parece que não são gases, não, gente. Parece que não vai sair nada. E o pior é que eu tinha que me arrumar pra ir pra aula, pra ir pra escola. Ai, eu vou tentar tomar um banho, porque, pelo visto, aqui não vai sair nada, sabe, gente? Eu vou tentar tomar um banho, pra ver se eu dou uma melhorada. Deixa eu lavar um pouco o rosto. Ai, minha gente. Oh, meu Deus. Deixa eu tomar um banho, gente. Ver se eu dou uma melhorada aqui, porque não tá fácil, não. Tá doendo muito. E, ao mesmo tempo, eu tô enjoada, mas com fome, sabe, gente? É estranho, sabe quando você fica enjoada e com fome? Ai, meu Deus. Tô muito enjoada, gente. Gente, eu tô tão maluca, eu entrei com roupa. Deixa eu trocar minha roupa aqui pra eu poder tomar meu banho, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ir tomar meu banho. Ai, agora sim. Tava molhando o pijama todo, gente. Ai, agora sim, gente. O que que pode ser isso? Eu tô começando a ficar preocupada. Será que é alguma coisa boba? Porque eu tô com fome, mas eu tô enjoada e tô com dor. Talvez seja melhor eu comer alguma coisa, né? Porque, às vezes, quando a gente tá mal, pode ser falta de comida. É. Pode ser falta de comida. Não sei. De repente, alguma coisa que ajude a fazer a digestão boa. Eu posso, de repente, comer umas frutas? Porque, de repente, isso daqui pode ser má digestão, gente. Como é que eu não pensei nisso antes? Deixa eu comer umas frutas. Deixa eu pôr uma roupa, né? Eu acho que eu já vou pôr o meu uniforme. Eu não sei se eu vou conseguir ir pra escola do jeito que eu tô, não, gente. Mas eu já vou pôr o meu uniforme, que vai que eu melhoro. Então, deixa eu colocar aqui o meu uniforme. Prontinho. E vou tentar comer alguma coisa, gente. Ô, meu gatinho. Ô, meu gatinho. Vem aqui, vem. Meu gatinho lindinho. Vem com a mamãe. Vamos. Ai, mamãe tá tão mal. Ai, meu deusinho. Ô, meu lindo, meu pincles. Vou sentar um pouquinho, gente. Ah, meu gatinho me faz muita companhia. Eu tô com tanta dor. Ai, eu acho que eu vou tentar comer alguma coisa pra ver se eu melhoro. Umas frutinhas pra ver se realmente melhora a minha digestão. Pronto, galera. Aqui tem todo tipo de fruta, né? Ô, gatinho. Não é pra tu ficar na mesa, não, hein? Você tá muito abusado. Eu vou deixar. Só porque eu tô passando mal e eu quero muito que você fique aqui comigo. Mas nada de comer as minhas frutinhas, hein? Eu acho, gente, que eu vou comer um pouquinho. Porque aqui tem melão, tem muita fruta que ajuda na digestão. E talvez isso ajude. Então, deixa eu comer um pouquinho. Pra ver se eu vou melhorar. Eu tô enjoada, mas ao mesmo tempo eu tô com fome. Isso é muito louco, gente. Ai, eu não sei, gente. Foi horrível dormir tão mal. Eu acho que se eu for pra escola hoje eu vou dormir aula inteira. Ai, eu nem falei nada com o Ruizito. Eu nem avisei pra ele nada que eu passei mal. Mas também qualquer coisa, se eu continuar pior, eu falo com ele, gente. Eu acho que não tá dando muito jeito, não. Ai, gente, minha barriga tá doendo demais. Minha barriga tá doendo demais. Eu acho que não vai ter jeito, não. Eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. Vou ligar pro Ruizito. Pra ver se ele avisa lá que eu não vou conseguir ir na aula. Bom, deixa eu ligar aqui pra ele, gente. Pra ver se o Ruizito avisa lá. Vou mandar uma mensagem pra ele. Já sei, eu vou mandar uma mensagem. Avisando pra ele não ficar preocupado. Que eu tô com uma dor estranha. Que eu vou no hospital. Eu vou avisar pra ele também não vir pro hospital, né, gente. Porque os dois perderem a aula, minha Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Vou mandar aqui. Não vem. Eu vou pro hospital e mando notícias. Eu espero que ele não fique preocupado. Na verdade, eu mesmo espero que não seja nada grave, sabe, gente. Porque, não sei não, hein. Tô com muita dor. Eu não sei. Bom, já mandei aqui. E eu acho que eu vou ter que ir correndo pro hospital, né. Correndo não, né, gente. Eu acho que a melhor forma... Oh, meu Deus. Eu não sei se eu tô bem pra dirigir. Eu acho que eu vou pegar um carro... Um táxi. É. Eu vou pegar um táxi, gente. Eu vou pedir um táxi aqui. Porque vai... Não tem como eu ir pedalando, porque eu tô com muita dor. E não tem como eu ir dirigindo, porque pode ser um perigo pras outras pessoas. Então, eu vou pegar um táxi e vou pro hospital. Ai, ai. Finalmente cheguei. Ai, gente. Eu só espero que não esteja aquela fila, né. O hospital é sempre tudo maior confusão. Uma fila gigante. De espera. Quem sabe me dão remédio e ainda consegui ir pra aula. Quem ruim ficou tão preocupado. Mandou um monte de mensagem no caminho. Ai, aqui, amor. Você deixa eu falar com ela. Deixa eu dar meus cartões do seguro e tudo mais. Oi, senhora. Olha, eu tô sentindo muita, muita dor. Hum, entendi. É. Você pode, por favor, me dar a sua identidade, seu cartão do seguro e preencher essa ficha aqui? Hum, tá bom. Tudo bem. É. Sabe se vai demorar? Olha, você deu sorte porque hoje tá bem vazio. Então, você vai ser a próxima a ser atendida. É só você ir na primeira sala direita. Mas eu preciso que você me dê aí o cartão do seguro e a identidade. Tá bom. E a ficha? Bom, eu posso fazer aqui com você pelo computador. Pode me falar o seu nome, por favor? Ai, meu Deus. É muita dor. Precisa disso tudo mesmo? É só o seu nome, senhora. Sakura Renatinha. E, é, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou com os seus dados que tem aqui. É, depois eu pego o seu endereço e tudo mais, tá bom? A senhora pode ir indo lá, já que a senhora tá com tanta dor assim. É, e eu vou pedir pro doutor ir atendê-la, ok? Você vai na primeira sala, ok? Primeira sala direita ali atrás. Ah, muito obrigada. Ai, gente, tanta coisa. Oh, meu Deus. Primeira sala à direita. Ai, já tem uma médica aqui. Oi, senhora. Eu tô me sentindo tão mal. É, será que é você que vai me atender? Ah, então. Eu sou a enfermeira. O médico já está vindo. Você pode, por favor, se deitar ali naquela cama? É, você consegue ficar em pé como você está? Então, como eu falei, eu tô com muita dor. Eu não sei o que que é. Hum, vá deitando, por favor. Vá me relatando tudo que você está passando. Tá bom. É, eu não consegui dormir direito. Eu tive muita dor, muita cólica. Ao mesmo tempo que eu tô com fome, eu tô enjoada. E eu tenho uma dor, assim, meio que no rim. Hum, dores nos rins. Ok. Aguarde um pouquinho. Logo, logo o médico vai vir aqui lhe encontrar. Tudo bem. Bom dia, bom dia. É, não tão bom dia, doutor. Eu tô com tanta dor. Ah, ok. Eu vou falar aqui primeiro com a enfermeira. Pra ver o que que ela já analisou. E já fala com você. Bom, então, enfermeira. Será que você poderia me passar o que você já fez de exame e tudo mais? Como é que ela está? Ah, doutor. Ela tá com muita dor. Ela relatou que não dormiu direito. Teve dor nos rins. E ao mesmo tempo fome. E ao mesmo tempo enjoo. Hum, entendi, entendi. Eu vou conversar um pouco com a paciente. E já vejo tudo certinho. Bom, então. Eu tenho que fazer algumas perguntas. É, tem alguma chance da senhorita estar grávida? Não, doutor. Nenhuma chance de eu estar grávida. Hum, entendi. Bom, então, nós vamos ter que fazer alguns exames. Como exames de sangue. Sangue, doutor? Ah, não, não, não. Exame de sangue, não. É, sim. Vamos ter que fazer uns exames de sangue. E eu vou fazer uns exames aqui de toque. E você me diz se dói, ok? Hum, aqui no seu estômago dói? Não muito. E aqui um pouco mais embaixo dói? Ai, aí tá doendo sim. Hum, espera só um minutinho que eu vou pegar aqui. Uma seringa e eu vou ter que fazer esse exame de sangue. Ai, tá bom, doutor. Tá doendo bastante. Mas se é pro meu bem... Ok, eu vou só anotar umas informações aqui e já faço o exame. Hum, deixa eu ver aqui a ficha dela. Vamos ver. Vamos ver aqui na ficha dela tudo direitinho. Ok, enfermeira, por favor, vá preparando ali a seringa, que a gente vai fazer aqui. Eu vou vendo aqui o que a gente precisa fazer. Hum, tá aqui tudo relatado. Olha, vamos ter que realmente fazer esse exame de sangue. E uma ultrassonografia também. Pra eu ver o que que tá acontecendo aqui. Hum, ok. Deixa eu pegar aqui a seringa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui tudinho. Parará. Olha, não vai doer nada. É, Sakura Renatinha, né? Seu nome. Isso. Né? É, isso mesmo. Não vai doer nada, ok? Pode ficar descansando. Vai dar tudo certo. Ok. Vamos lá. Prontinho. Foi. É, realmente, doutor, não doeu nada. É, então eu queria conversar um pouquinho com você. Tá bom, doutor, pode falar. Bom, então. É, a gente vai ter que fazer alguns, é, uma ultrassonografia. É, pra poder ver se tem alguma coisa aí. Já fizemos o exame de sangue. Vamos fazer a ultrassonografia pra gente ver se tá tudo certo com essa área do abdômen total, né? É, rins e tudo mais. Então, você vai ter que voltar aqui pra fazer uma ultrassonografia. Mas não tem como a gente fazer agora? É, então. É, como é de emergência, eu vou tentar solicitar aqui pra que a gente possa fazer agora. Aguarde um minutinho que eu já volto. Ok. Ah, a gente conseguiu aqui pra poder fazer agora, ok? Então, você me acompanhe, por favor. É, venha comigo até as salas, as salas, aonde a gente vai fazer a outra. Combinado. Então, venha comigo, dona Sakura, por favor. Ai, tudo bem. É onde? Entende, é aqui, ó. Nessa sala daqui. Deixa eu ver por aqui, por favor. Aqui a senhora vai se deitar e a gente vai fazer uma ultrassonografia pra ver se tá tudo bem, ok? Mas não teremos a resposta da outra imediatamente. Eu ligo pra lhe dizer. Tudo bem, doutor. Eu tô bem nervosa. Então, esse exame de ultrassonografia, ele é indolor. Não dói. Só vou passar um gelzinho em você e nós vamos ver o que que vai acontecer, o que que tem aí dentro. É como se fosse uma ultrassonografia, como se fosse na gravidez. A gente consegue ver tudo por dentro. Hum, entendi, doutor. E o exame de sangue? Bom, o exame de sangue, ele sai hoje mesmo. Porém, a ultrassonografia, a gente tem que analisar um pouquinho. Você pode se deitar, por favor? Tá bom. Prontinho. Ok. Então, a médica vai fazer o exame e você vai ser liberada. E nós vamos mandar todos os detalhes pra você, ok? Combinado. Ai, eu tô muito nervosa. Não fique nervosa. Não vai ser nada grave. Pode ficar tranquila, que vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Tenho certeza. Nós somos profissionais aqui no hospital. É, eu já tô faltando a aula, sabe, doutor? Porque eu não tava conseguindo nem me mexer. Ah, não tem problema. Eu vou dar um atestado que você esteve aqui no hospital e não vai ter nenhum problema pra sua escola. Pode ficar tranquila. Tudo bem, doutor. Você quer trazer algum acompanhante pra ficar com você? Vai demorar, doutor? Não, vai ser bem rápido. Logo você vai estar liberado. Então, não tem problema, não. Eu vim de táxi. Eu vou embora de táxi. Então, tá bom. Logo, logo, nós teremos a resposta. Eu vou ministro. Obrigado.